Fala galera, estou aqui para mais uma sacada de anestesia para vocês e essa eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, vocês sabem que eu faço o ketodex intramuscular, principalmente em criança ou em pacientes que não tem acesso venoso, periférico ou central para a gente fazer anestesia. O ketodex intramuscular é muito fácil de ser utilizado, é muito seguro. A associação da dexametamidina com a dexocetamina possui efeitos fantásticos, uma inibe o efeito colateral da outra e também possui efeitos aditivos e cinérgicos, melhorando, potencializando o efeito sedativo e analgésico de cada uma. A latência é baixa, menor que 5 minutos, então o início de ação já começa com 1, 2 minutos e a criança dorme entre 3 e 5 minutos. Fantástico! Já falei no vídeo também sobre o local de punção, então eu faço em crianças acima de 2 anos no deltóide, seguindo recomendações de protocolos de vacinação americanos e agora também nacionais. Então, acima de 2 anos, crianças, a gente punciona intramuscular no deltóide e abaixa 2 anos no vaso lateral. Beleza! Agora, qual que é a sacada de hoje, Renato, então? Isso você já falou, é sobre as agulhas, tipos de agulha. Até pouco tempo atrás, no início, quando eu comecei a fazer as punções em crianças pequenas, eu fazia com agulha de insulina, porque realmente a solução não arde, então quanto menor a agulha, mais fina, menos traumática vai ser e a criança vai sentir menos dor ou não vai sentir dor. Realmente é verdade. Só que a agulha de insulina ainda tem um comprimento menor do que a agulha hipodérmica, por exemplo. Então, eu passei a utilizar a agulha hipodérmica com resultados muito bons, tão bons quanto a de insulina. Na verdade, resultados até melhores. Por quê? Porque com o comprimento um pouco maior, a certeza de estar intramuscular é maior, a incidência de sucesso é maior. Qual é o insucesso do ketodésio intramuscular? O primeiro deles é a injeção subcutânea ou a injeção não intramuscular. O segundo deles é a dose errada. Então, utilizando doses adequadas, principalmente acima de 1mg e 1mcg de 10-setamina e 10-metamidina, você vai ter sucesso se for intramuscular. Então, para aumentar esse sucesso, na verdade, a gente utiliza, lógico, agulhas de maior comprimento e de preferência de calibre parecido, o mais fino possível. Então, quais são as diferenças entre a agulha hipodérmica, que é aquela roxinha, fininha também, parecida com a agulha de insulina, ou a agulha de insulina, que é aquela mais marronzinha, amarelinha? É simples, é fácil. A agulha de insulina tem um calibre menor, tem 30 gouges, e a agulha hipodérmica, 24 gouges. A agulha hipodérmica é um pouquinho mais grossa. Tudo bem. Uma outra vantagem da hipodérmica é que, na verdade, a maior vantagem da hipodérmica é o comprimento. A hipodérmica tem 2cm de comprimento, ou seja, 20mm, e a de insulina só tem 13mm, 1,3cm. Então, essa diferença faz com que a agulha hipodérmica seja um pouco mais eficaz. E a grossura de ambas, a agulha de insulina é 0,3mm e a da agulha hipodérmica, 0,55mm. A agulha hipodérmica é um pouco mais grossa, mas a gente consegue fazer com tranquilidade, com o mínimo efeito adverso relacionado à dor, principalmente, à criança. Se você distrair a criança, na verdade, com um brinquedinho, com um vídeo, você consegue, de fato, ter uma função indolor, ou praticamente indolor, e a criança dormir aí entre 2 e 5 minutos. Beleza? Então, essa é a minha sacada de hoje para vocês. Passem a fazer a injeção intramuscular de ketodex com a agulha hipodérmica, ao invés de agulha de insulina, ou agulha preta, que é muito mais traumática, que é 22 gouges de agulha preta. E é muito maior, se a criança ver aquela agulha, ela grita, ela esperneia, ela não vai querer deixar você funcionar de jeito nenhum. Beleza? Então, essa é a minha sacada de hoje. Se curtiu, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal para você que não se inscreveu, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com os amigos. Assim, mais gente vai poder fazer anestesia e sedação de qualidade com maior segurança. Beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu! Fiquem com Deus.